Nesse momento ele presta depoimento, a nossa equipe teve acesso em primeira mão às imagens. Vamos ver de novo agora em detalhes essas imagens em que esse suspeito, que seria companheiro dela, arrasta essa jovem para uma área de mata. Olha só o desespero, você percebe nitidamente que uma pessoa está sendo carregada, está sendo empurrada, levada à força para aquela área de mata, as margens de uma rua. À noite, essa situação, então a câmera flagrou tudo, essas imagens que a polícia conseguiu e a partir delas efetuou a prisão do suspeito, um homem de 31 anos que seria o companheiro da Tassiana. Tassiana, jovem de 26 anos, encontrada morta ontem em Cascavel, lá no oeste do estado. Então essas imagens foram divulgadas hoje, nós tivemos acesso que mostram essa cena chocante, chocante. Para eu que sou homem, para você que é mulher aí em casa, muito mais, a gente percebe o desespero da Tassiana. O desespero, é claro, ela não queria ir, ela sabia qual era o desfecho dessa situação. Doutora Márcia, choca a gente ver esse tipo de cena, né? Uma imagem impressionante, uma jovem com toda a vida pela frente, a força, ela é levada para uma área de mata, ela tenta reagir, claro, porque ela sabe, infelizmente, o que iria acontecer. Minimamente, ela sabia que ia ser agredida, né? Porque isso já aconteceu antes e ela sabia que isso ia acontecer de forma tão grave que levou ela ao óbito, né? Mas é claro, a gente sabia que ela tinha sido levada lá por ele, sabia que havia o homicídio ocorrido naquele local, mas quando você vê, realmente a situação fica muito mais chocante, né? E houve também, né? A situação dela pedindo socorro, dela sabendo realmente que a situação dela é muito grave. Tocante pra gente, imagina só pra família, a família da Tassiana, que vê essas imagens agora, certamente, que ouve o grito de desespero dessa jovem, tem reportagem sobre a apresentação deste homem ontem à noite, veja. Marcos Paulo, de 31 anos, se apresentou na delegacia de homicídios na noite de ontem. Ele chegou acompanhado do advogado. O homem era namorado da vítima e é o principal suspeito do crime. Durante o depoimento, o suspeito da morte de Tassiana informou aos policiais que não se recordava do dia do crime. Apesar disso, ele foi preso e segue a disposição da justiça. Tassiana estava na casa do namorado e de lá desapareceu no domingo. O último contato feito por ela foi uma mensagem enviada para uma amiga, pedindo ajuda. A mensagem dizia, SOS, ele está louco. Segundo a polícia, a amiga foi até a casa, mas não encontrou ninguém. Ainda no dia do crime, Tassiana e o namorado trocaram mensagens em uma publicação na internet. Quem não me conhece, pensa que sou pilantra, dizia o conteúdo postado por ele. Em tom de brincadeira, Tassiana comentou, e quem conhece tem certeza, e ele rebateu dizendo ser uma calúnia. A polícia informou que os dois estavam juntos há poucos meses. E nós vamos, claro, continuar acompanhando todos os detalhes desse caso, do caso Tassiana, aqui no Balanço Geral. Digo aqui com a gente. Bom, nós vamos falar agora com o Thiago Silva. Voltamos a falar com ele sobre o jovem executado. Executado.